Esse aqui é o Xiaomi Mi 8, um aparelho simplesmente incrível. E esse aqui é um dos piores jogadores do YouTube brasileiro. Mano, eu sou ruim. Não, mas eu não sou ruim só triscando, não. Eu sou ruim, é muito ruim mesmo. Véi, fui jogar aqui no Mi 8, o aparelho roda tudo tranquilamente, tudo muito bem. Não tem desculpa pra estar travando nem nada. E eu perdi, velho. Tudo, em todos os jogos que eu fui jogar, eu perdi. Mas eu vou trazer pra vocês um teste de PUBG, Fortnite e Free Fire. E um bônus aí do Asphalt 9, como é que ele roda. Pois bem, o Xiaomi Mi 8 tem nada mais nada menos, como eu falei, o processador mais top do momento, que é o Snapdragon 845. Essa versão que eu tô testando tem 6GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, mas ele tem versão com 128GB, 256GB e 8GB de RAM. Tem duas câmeras traseiras, todas as duas de 12MP, uma com zoom, outra sem zoom. E a câmera frontal é de 20MP, uma câmera muito, mas muito boa. Tô testando e tô gostando demais. A bateria dele também não fica pra trás. Ele tem uma bateria de 3.400 mAh, o que não é ruim, se comparado aos seus concorrentes. E uma tela de 6,21 polegadas. É uma tela muito, mas muito grande. E ele tá no Android 8.1, vai atualizar pro Android 9, mas já tá na MIUI 10. Então tá bem atualizado. Bom pessoal, e pra começar os testes é o seguinte. Eu vou testar três jogos aqui no Mi 8, que é o Fortnite, o PUBG e o Free Fire. Pois é, o Free Fire geralmente é o que roda em basicamente qualquer smartphone, por mais fraco que seja. O PUBG já é bem mais pesado e Fortnite é um jogo quase que exclusivo, pra elite das elites dos smartphones. Então vamos fazer o seguinte. Vou começar por quem? Pelo PUBG. Vou clicar em PUBG aqui, que já tava aberto o jogo. Já tava fazendo uns testes aqui. Porque vocês sabem, né? Eu sou o melhor, cara. Eu sou o melhor em PUBG. E olha só, ele rodando aqui perfeitamente. Ó a bandeirinha ali, ó. A bandeirinha de boa ali. Tá rodando na resolução máxima suportada pelo Android, que é o HDR. Tudo no máximo, botei tudo no máximo. Tá muito bom. Vou logo pular aqui pra vocês verem um profissional em ação, hein? Cara, a qualidade é sensacional. Lembrando que esse que eu tô utilizando é o Mi 8 versão com 6GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. Mas ele tem uma versão... Na verdade ele tem versões mais potentes, né? Com 8GB de RAM. Vamos lá, já pegando algumas coisinhas aqui. Vou tentar pegar uma arma pra não passar tanta vergonha. Porque eu sempre tô passando vergonha nas gameplay, né? Opa, tem gente por aqui. Se tiver arma eu tô lascado. Bora, corre, 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 corre. Corre, rapaz. Sai daí, maluco. O cara tá correndo atrás de mim. Eita, merda. E morreu. Oh, 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 já? Vou abrir Fortnite, que é um jogo bem mais pesado. É um jogo realmente que exige demais do smartphone. É tanto que ele é compatível com poucos smartphones. Só realmente roda em smartphone que tem um processador top. É tanto que ele demora bastante pra abrir, mas não é só no Mi 8, tá? Eu já testei no Galaxy S9 Plus, o mais top dos tops aqui no Brasil. E ele demora também, cara. Ele demora pra abrir. Olha aí o rock pesado. Já brincou um pouquinho. Agora vamos aqui. Esquadrão? É, deixa o esquadrão. Vamos aqui jogar. Diferente um pouco de PUBG e do Free Fire, ele demora bastante. Às vezes ele pede pra esperar até um, dois, três minutos pra iniciar a partida. Não sei por que essa demora. Acredito que muita gente... Ó, ele tá dando um tempo estimado ali de um minuto e meio praticamente. Então, lógico que eu vou pular essa parte. Acho que eu vou pular aqui. Eu tava brincando de esquadrão. Então, era pra eu ter pulado, um dos meus colegas pularam. Mas eu não fiz isso, não me comuniquei com ninguém. Até porque não tem ninguém falando nada aqui, né? Só uma zoada. Mas, de qualquer forma, é só uma demonstração, né? Eu não vou focar em realmente ganhar a partida. Até porque se eu quiser ganhar a partida, eu ganho a qualquer hora, né? Mentira! Tô brincando, galera. Mas, ó, vou mostrar só, ó, os gráficos. Até agora não tá engasgando, não tá travando, nada do tipo. Tá rodando muito bem, renderizando lá embaixo, ó, o carrinho ali. Já vou começar aqui procurando uma casa, hein? Um quadriciclo ali. Arma, quero arma. Eita, mas eu tô escutando passos. Escutando passos! Ó, um cara ali, ó, um cara ali. Será que é amigo? Como é que eu sei quando é amigo? Não, ê, pera aí, rapaz. Pera aí, pera aí, homem. Esse palhaçado, sai fora, mano. Sai fora. Pô, o cara nem começou, agora já quer me matar. Vocês viram aí, né? Vocês viram que... Pera aí, deixa eu baixar um pouquinho o volume. Baixar um pouquinho o volume. Ê, rapaz. Ô, homem, pera aí. Véio, não tem jeito. Não tem jeito, cara. Os caras não têm dó de mim, velho. Eu já achei. Que merda, velho. Que merda. Pelo amor de Deus. Não deu tempo de eu pegar uma arma. Pô, isso é sacanagem. Mas tá dando pra ver aí que tá rodando bem, né, gente? Roda muito bem mesmo. Sem engasgos. Então, agora vamos pra quem? Vamos para Free Fire, né? Deixa eu fechar aqui. Vamos abrir aqui Free Fire. Olha aí, moleque, aí, ó. Vamos começar aqui. Vamos começar a partida aqui agora, pelo amor de Deus. Vamos ver se eu consigo matar pelo menos um infeliz, né? Porque, pelo amor de Deus, toda vez morrendo, velho, no comecinho. Dá até pra demonstrar o jogo a vocês. E olha só. Começou o jogo, já vou pular aqui. Cara, se eu não me engano... E essa é a segunda vez que eu abro esse jogo aqui. Pra ser bem sincero com vocês. É, PUBG, tudo bem. Eu, de vez em quando, apesar de ser um péssimo jogador, mas de vez em quando eu abro. Já Free Fire, acho que essa é a segunda vez. Eu nunca joguei Free Fire mesmo. Jogar mesmo. Mas vamos procurar arma. Procurar arma e descer lá a pistola nesses cabas sem vergonha aqui que... Agora eu não vou vacilar, não. Agora eu não vou vacilar, não. Nem a pau. É, ele nem se abaixa pra pegar as coisas. Não é muito legal, não, velho. A jogabilidade. Na verdade, o realismo, digamos assim, né? A mecânica do jogo. Eita merda. Eita caramba. Pô, sai daí, maluco. Pô, eu tô indo pro meio do tiro, rapaz. Eu tô indo pro meio do tiroteiro. Olha lá onde o cara tá, ó. Caramba, será que eu vou morrer também aqui, mano? Errou! Onde é que tem mira? Mira, 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 mira. Olha lá o cara, olha lá o cara, olha lá o cara. Que merda, mano. E morreu. Como assim, cara? Como assim não matei ninguém nos três jogos? Que merda, velho. Eu sou ruim, eu sei que eu sou ruim. Mas hoje eu tô batendo recorde, cara. É passando vergonha grande aqui. Mas só de raiva eu vou abrir aqui Asphalt 9. Vou abrir Asphalt 9 pra vocês verem a qualidade desse jogo. Eu só acho que a jogabilidade dele é muito fácil, tá ligado? Eu acho muito, muito fácil. O sobrinho da tela tá muito alto. O volume também tá muito alto. Vamos lá. Opa. Já vou aqui. Opa. Viu aí os gráficos, velho? É muito top. Muito top mesmo. Vamos aqui, ó. Ó, ó, ó. Bora. Sai da frente. Que alugência. Dobro pra cá, dobro pra cá. Isso, garoto. Ó, ó, ó. Eita, merda. Quase, quase. Eita. Mano, é muito legal. Muito legal mesmo. Os gráficos desse jogo. É muito bem feito. Olha aí, olha aí quem foi o primeirão. Quem foi o primeirão aí. Isso mostra que... Isso mostra que o jogo é fácil. Mas também mostra que em jogo de tiro eu sou ruim. Mas em jogo de carro, né? Ganhei, rapaz. Ganhei. Ganhei.